Essa é pra chorar, hein? Pra quem vive de saudade Quando a dor apaga a tarde Sempre o pior momento O coração se faz viajante Sem brilho, sem horizonte Nos trilhos, tu pensamentos Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas Nos trilhos, tu pensamentos Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim O outro é bom Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Ficaram em mim